Te Amar Te Amar Te Amar faz bem igual você não tem, te amar é bom demais Menina linda, quando eu te avistei, me apaixonei, o meu mundo mudou de cor Porque o amor mais forte da minha vida senti por você querida, você é o meu grande amor Te Amar é bom e é bom demais Te Amar faz bem igual você não tem, te amar é bom demais Te Amar é bom e é bom demais Te Amar faz bem igual você não tem, te amar é bom demais Te Amar é bom e é bom demais Te Amar faz bem igual você não tem, te amar é bom demais Te Amar é bom e é bom demais Te Amar faz bem igual você não tem, te amar é bom demais O teu sorriso fez eu desejar você, não consigo me esquecer, viver sem você não dá Quero te amar, quero te amar, quero te amar Quero te amar sem pensar em despedida, você é minha querida Te Amar faz bem igual você não tem, te amar é bom demais Esse é o Vagueiro das Alagoas chegando com força O negócio bom, avisa aí que o Vagueiro das Alagoas tá chegando com força Tá tudo preparado, a festa já vai começar Se liga aí vaqueira, a moda agora é ostentado Gassontas mais uísque, libera o odipá Avisa a mulherada que hoje a festa é open bar Mandei matar um boi, abastecer a geladeira Mandei chamar as pop, paticinha de primeira Sou rei do camarote, sou estilo pegador Avisa a mulherada que o vaqueiro chegou Eu sou o vaqueiro pegador Eu sou o raparigueiro, foi papai que me ensinou Eu sou o vaqueiro pegador Nasci pra ser vaqueiro, tá no sangue seu doutor Eu sou o vaqueiro pegador Eu sou o raparigueiro, foi papai que me ensinou Eu sou o vaqueiro pegador Avisa a mulherada que o vaqueiro chegou Tá tudo preparado, a festa já vai começar Se liga aí vaqueira, a moda agora é ostentado Gassontas mais uísque, libera o odipá Avisa a mulherada que hoje a festa é open bar Mandei matar um boi, abastecer a geladeira Mandei chamar as pop, paticinha de primeira Sou rei do camarote, sou estilo pegador Avisa a mulherada que o vaqueiro chegou Eu sou o vaqueiro pegador Eu sou o raparigueiro, foi papai que me ensinou Eu sou o vaqueiro pegador Nasci pra ser vaqueiro, tá no sangue seu doutor Eu sou o vaqueiro pegador Eu sou o raparigueiro, foi papai que me ensinou Eu sou o vaqueiro pegador Avisa a mulherada que o vaqueiro chegou Eu sou o vaqueiro pegador Eu sou o raparigueiro, foi papai que me ensinou Eu sou o vaqueiro pegador Nasci pra ser vaqueiro, tá no sangue seu doutor Eu sou o vaqueiro pegador Eu sou o raparigueiro, foi papai que me ensinou Eu sou o vaqueiro pegador Avisa a mulherada que o vaqueiro chegou Essa é o forró do vaqueiro Val Santana chegando com força Esse é o forró do vaqueiro Santana vai cantar as alagoas chegando com força Vida de gato que eu amo Vida de gato que eu amo Tô com saudade, meu bem, de você Ai que saudade, meu bem, vem me ver Sem me dizer adeus ela sumiu Meu mundo vazio se desmoronou Minha beija-flor volte pro seu ninho Tô aqui sozinho te esperando, amor Tô com saudade, meu bem, de você Ai que saudade, meu bem, vem me ver Ficar sozinho assim é tão ruim Tá muito triste esse meu viver Tu tens a chave da felicidade Tu tens a chave da felicidade Minha outra metade se encontra em você Tô com saudade, meu bem, vem me ver Tô com saudade, meu bem, de você Tô com saudade, meu bem, vem me ver Tô com saudade, meu bem, vem me ver Ficar sozinho nesta solidão Tô com saudade, meu bem, vem me ver Tô com saudade, meu bem, vem me ver Ficar sozinho nesta solidão Meu coração não suporta dor Tô com saudade, meu bem, vem me ver Ontem à noite te beijei Sonhando e acordei Gritando, meu amor, voltou Tô com saudade, meu bem, de você Tô com saudade, meu bem, de você Ai que saudade, meu bem, vem me ver Tô com saudade, meu bem, vem me ver Tô com saudade, meu bem, vem me ver Ai que saudade, meu bem, vem me ver Mulher prefere vaqueiro porque gosta da pegada É da pegada, é da pegada A pegada do vaqueiro é toda diferenciada Minha pegada tá explorada Mulher prefere vaqueiro porque gosta da pegada É da pegada, é da pegada A pegada do vaqueiro é toda diferenciada Minha pegada tá explorada Todo vaqueiro tem meu coração Uma paixão Uma paixão no cantinho guardada E a mulher também é do mesmo jeito Mas prefere vaqueiro porque gosta da pegada Mulher prefere vaqueiro porque gosta da pegada É da pegada, é da pegada É da pegada, é da pegada A pegada do vaqueiro é toda diferenciada Minha pegada tá explorada Mulher prefere vaqueiro porque gosta da pegada É da pegada, é da pegada É da pegada, é da pegada A pegada do vaqueiro é toda diferenciada Minha pegada tá explorada Puxa, bafé Oh, o negócio bom Isso é o vaqueiro das alagoas chegando com força Mulher prefere vaqueiro porque gosta da pegada É da pegada, é da pegada A pegada do vaqueiro é toda diferenciada Minha pegada tá estourada Mulher prefere vaqueiro porque gosta da pegada É da pegada, é da pegada A pegada do vaqueiro é toda diferenciada Minha pegada tá estourada Um dia eu vi uma mulher dizendo Que estava sofrendo, tava desesperada Porque um dia ela ficou com o vaqueiro Agora não tem jeito, não esquece da pegada Mulher prefere vaqueiro porque gosta da pegada É da pegada, é da pegada A pegada do vaqueiro é toda diferenciada Minha pegada tá estourada Mulher prefere vaqueiro porque gosta da pegada É da pegada, é da pegada A pegada do vaqueiro é toda diferenciada Minha pegada tá estourada É a pegada do vaqueiro diferente Nas Alagoas Esse é o vaqueiro das Alagoas Mais apaixonado que nunca Ô negócio bom Eu ando por aí me embriagando Chonado, sofrendo tanto Pensando em você E agora vejo que não tem mais jeito Você não sai do meu peito O que é que eu vou fazer? Você é uma flor que tem espinho Me amou e deu carinho Depois disse adeus E agora o que fazer da minha vida Se os meus lábios, minha querida Não quer esquecer os seus E agora o que fazer da minha vida Se os meus lábios, minha querida Não quer esquecer os seus Eu tô sofrendo Tô morrendo de paixão Vou lhe trazer de volta Pra o meu coração Agora não tem jeito Não dá pra viver assim Não tem como fugir Você nasceu pra mim Não tem jeito Não dá pra viver assim Não tem como fugir Você nasceu pra mim Menina, volte logo Vem me dar o seu amor Vou lhe trazer de volta Seja como for Menina, não demore Vem me dar o seu amor Meu bem, meus sentimentos Nada se acabou Vida de galho Mas isso aqui é valsa Não vá Que das Alagoas Eu ando por aí Me embriagando Chonado Sofrendo tanto Pensando em você E agora Desde que não tem mais jeito Você não sabe do meu peito O que é que eu vou fazer Você é uma flor Que tem espinho Me amou Me deu carinho Depois disse adeus E agora o que fazer Da minha vida Se os meus lábios Minha querida Não quer esquecer os seus E agora o que fazer Da minha vida Se os meus lábios Minha querida Não quer esquecer os seus Tô sofrendo Tô morrendo de paixão Vou lhe trazer de volta Pra o meu coração Agora não tem jeito Não dá pra viver assim Não tem como fugir Você nasceu pra mim Não tem jeito Não dá pra viver assim Não tem como fugir Você nasceu pra mim Oi, 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 oi Menina, volte logo Vem me dar o seu amor Oi, 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 oi Vou lhe trazer de volta Seja como for Oi, 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 oi Menina, não demore Vem me dar o seu amor Oi, 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 oi Vou lhe trazer de volta Seja como for Oi, 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 oi Menina, não demore Vem me dar o seu amor Oi, 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 oi Meu bem, meus sentimentos Nada se acabou Oi, 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 oi Meu bem, meus sentimentos Nada se acabou Esse é o forró de Val Santana O vaqueiro das Alagoas Chegando com força Eu sou vaqueiro afamado do sertão Tenho cavalo e gibão Chego na festa encorado No meu cavalo deito Rolo, põe na pista Passo uma mulher bonita Eu grito Ô, mulher de gado Sou seu vaqueiro Moreno, eu sou vaqueiro Nasci pra ser vaqueiro Sou vaqueiro apaixonado Sou seu vaqueiro Moreno, eu sou vaqueiro Nasci pra ser vaqueiro E amo essa vida de gado Vem chegando Vem descendo A representação das Alagoas É o vaqueiro Irmã dela Chegando Na vaquejada Tem lourinho E tem morena Vaqueiro Bota as empenas No forró Bota pegado Quem for casado Se quiser voltar solteiro Mas também Se for solteiro Se quiser voltar casado Sou seu vaqueiro Moreno, eu sou vaqueiro Nasci pra ser vaqueiro E sou vaqueiro E apaixonado Sou seu vaqueiro Moreno, eu sou vaqueiro Nasci pra ser vaqueiro E amo essa vida de gado Fui uma festa No estado da Bahia Nunca vi tanta alegria Igual naquele lugar Cheguei por lá Por volta das 20 horas Quando o sol saiu de fora Eu ainda tava lá Sou seu vaqueiro Moreno, eu sou vaqueiro Nasci pra ser vaqueiro E sou vaqueiro E apaixonado Sou seu vaqueiro Moreno, eu sou vaqueiro Nasci pra ser vaqueiro E amo essa vida de gado Esse é o forró do vaqueiro Val Santana Chegando com força Eu sou vaqueiro Eu sou vaqueiro Afamado do sertão Tenho cavalo e jibão Chego na festa encorado No meu cavalo Deito, rolo Vou na pista Passo uma mulher bonita Eu grito Ô mulher de gado Sou seu vaqueiro Moreno, eu sou vaqueiro Nasci pra ser vaqueiro E sou vaqueiro Apaixonado Sou seu vaqueiro Moreno, eu sou vaqueiro Nasci pra ser vaqueiro E amo essa vida de gado Sou seu vaqueiro Moreno, eu sou vaqueiro Nasci pra ser vaqueiro Sou vaqueiro Apaixonado Sou seu vaqueiro Moreno, eu sou vaqueiro Nasci pra ser vaqueiro E vou morrer vaqueiro Com o negócio é bom no ar Ô linda amiga Que eu amo Em nome de NS3 Eventos Esse aqui é vaqueiro Esse aqui é Val Santana O vaqueiro das Alagoas Chegando com força Nossas fotos pela casa Espalhadas pelo chão Nesse ambiente triste Sem sua respiração Hoje tá um dia frio Tudo aqui lembra você Sem ter você aqui comigo Só me resta uma coisa a fazer Bebo, ligo, imploro Pedindo socorro De tantas saudades Parece que vou Até nosso cachorro Sente a sua falta Bebo, ligo, imploro Pedindo socorro De tantas saudades Parece que morro Vem pra nossa casa Vamos tentar de novo Se não for por mim Que seja por nosso cachorro Saudades demais Vem pra nossa casa Nossas fotos pela casa Espalhadas pelo chão Espalhadas pelo chão Nesse ambiente triste Sem sua respiração Hoje tá um dia frio Tudo aqui lembra você Sem ter você aqui comigo Só me resta uma coisa a fazer Bebo, ligo, imploro Pedindo socorro De tantas saudades Parece que morro Até nosso cachorro Sente a sua falta Bebo, ligo, imploro Pedindo socorro De tantas saudades Parece que morro Vem pra nossa casa Vamos tentar de novo Bebo, ligo, imploro Pedindo socorro De tantas saudades Parece que morro Vem pra nossa casa Vamos tentar de novo Se não for por mim Que seja por nosso cachorro Oh, vida de vaqueiro Que é o homem, irmão Isso é o vaqueiro Eu queria poder lhe falar Do que sinto Mas na hora não dá Procuro um jeito Mas não tem jeito Se te vejo em qualquer lugar Sinto frio, sede, febre Falto ar Ai, eu me enfermo Mas não tem jeito Mas não tem jeito É assim Você longe de mim A saudade machuca O meu peito Me deita o sono Não vem Já tentei contra alguém Mas não tem jeito Mas não tem jeito É assim Você longe de mim A saudade machuca O meu peito Me deita o sono Não vem Já tentei contra alguém Mas não tem jeito Esse é o forró do vaqueiro Valçandana Chegando no rosa Uh! Eu queria poder lhe falar Do que sinto Mas na hora não dá Procuro um jeito Mas não tem jeito Se te vejo em qualquer lugar Sinto frio, sede, febre Falto ar Ai, eu me enfermo Mas não tem jeito Mas não tem jeito É assim Você longe de mim A saudade machuca O meu peito Me deita o sono Não vem Já tentei contra alguém Mas não tem jeito Mas não tem jeito É assim Você longe de mim A saudade machuca O meu peito Me deita o sono Não vem Já tentei contra alguém Mas não tem jeito Mas não tem jeito É assim Você longe de mim A saudade machuca O meu peito Me deita o sono Não vem Já tentei contra alguém Mas não tem jeito Esse é o forró do vaqueiro Vá Santana Mais apaixonado que não É nome de NS3 É vendos Sozinho nesse apartamento Eu e um violão Me perco relembrando as frases Da nossa canção Que eu escrevi Só pra você E agora você vem dizer Que não existe mais Que a nossa história de amor Passou, ficou pra trás Me diz o que é Que eu vou fazer O que é que eu faço agora Com esse violão Sem ter você comigo Falta inspiração Eu já tentei de tudo Mas a dor não passa Sem ter você Me afogo na cachaça O que é que eu faço agora Com essa solidão Seu nome tá gravado No meu coração Eu já tentei de tudo Mas a dor não passa Sem ter você Me afogo na cachaça Sozinho nesse apartamento Eu e um violão Me perco relembrando as frases Da nossa canção Que eu escrevi Só pra você E agora você vem dizer Que não existe mais Que a nossa história de amor Passou, ficou pra trás Me diz o que é Que eu vou fazer O que é que eu faço agora Com esse violão Sem ter você comigo Falta inspiração Eu já tentei de tudo Mas a dor não passa Sem ter você Me afogo na cachaça O que é que eu faço agora Com essa solidão Seu nome tá gravado No meu coração Eu já tentei de tudo Mas a dor não passa Sem ter você Me afogo na cachaça O que é que eu faço agora Com esse violão Sem ter você comigo Falta inspiração Eu já tentei de tudo Mas a dor não passa Sem ter você Me afogo na cachaça O que é que eu faço agora Com essa solidão Seu nome tá gravado No meu coração Eu já tentei de tudo Mas a dor não passa Sem ter você Me afogo na cachaça Me afogo na cachaça Já vi que não tem jeito O que é que eu vou fazer É só olhar pra ela Dá vontade de beber É só olhar pra ela Dá vontade de beber Já vi que não tem jeito O que é que eu vou fazer É só olhar pra ela Dá vontade de beber É só olhar pra ela Dá vontade de beber É só olhar pra ela Dá vontade de beber É só olhar pra ela Dá vontade de beber Já vi que não tem jeito O que é que eu vou fazer É só olhar pra ela Dá vontade de beber É só olhar pra ela Dá vontade de beber Eu quero me esquecer Da garrafa e do copo E fica olhando a foto O que eu tirei com você Começo a beber Cantar e chorar por ela É só olhar pra ela Dá vontade de beber É só olhar pra ela Dá vontade de beber Já vi que não tem jeito O que é que eu vou fazer É só olhar pra ela Dá vontade de beber É só olhar pra ela Dá vontade de beber Mamãe, já fez promessa Pra eu deixar a bebida A reza foi perdida Você se viu, não dá pra ver Mamãe, por que você Não resolveu casar com ela É só olhar pra ela Dá vontade de beber É só olhar pra ela Dá vontade de beber Já vi que não tem jeito O que é que eu vou fazer É só olhar pra ela Dá vontade de beber É só olhar pra ela É só olhar pra ela Dá vontade de beber Já vi que não tem jeito O que é que eu vou fazer É só olhar pra ela Dá vontade de beber É só olhar pra ela Dá vontade de beber É só olhar pra ela Essa é a barra do vaqueiro Ó, Santana Chegando com força Ô, vida de gado Que é uma, meu irmão Essa aqui é papoca No zap da galera Meu irmão Eu comprei um reboque Montei um paredão Quarenta e oito grave Pra puxar no caminhão Tá tudo preparado A festa vai ser na mansão Agora tô estourado Vaqueiro Ostentação Eu comprei um reboque Montei um paredão Quarenta e oito grave Pra puxar no caminhão Tá tudo preparado A festa vai ser na mansão Agora tô estourado Vaqueiro Ostentação Na minha festa Só vai entrar muder Só princesinha Mulha escolhida Dedo Garçom ligeiro Completo isopor Que agora tô estourado Vaqueiro namorador Eu sou vaqueiro namorador Com a loura e uma morena Minha fama se espalhou Eu sou vaqueiro namorador Eu nasci pra ser vaqueiro Vaqueiro namorador Eu sou vaqueiro namorador Com a loura e uma morena Minha fama se espalhou Eu sou vaqueiro namorador Eu nasci pra ser vaqueiro Vaqueiro namorador A metaleira do vaqueiro Jó Salagos Eu comprei um reboque Montei um paredão 48 graus Pra puxar no caminhão Tá tudo preparado A festa vai ser na mansão Agora tô estourado Vaqueiro A ostentação Na minha festa Só vai entrar modelo Só princesinha Mulher escolhida dele Garçom ligeiro Completo isopor Que agora tô estourado Vaqueiro namorador Eu sou vaqueiro namorador Com a loura e uma morena Minha fama se espalhou Eu sou vaqueiro namorador Eu nasci pra ser vaqueiro Vaqueiro namorador Eu sou vaqueiro namorador Com a loura e uma morena Minha fama se espalhou Eu sou vaqueiro namorador Eu nasci pra ser vaqueiro Vaqueiro namorador Passos E aí Se inscreva no canal Eu sou vaqueiro lá do meu sertão Representante da classe vaqueira O meu cavalo é bruto e tem coragem Ele não respeita ramas nem galho de gatingueira Quando eu vou pra uma vaquejada Solto um apoio no pé da porteira Eu vou seguindo cantando toada Essa é a marca registrada da classe vaqueira Na sexta-feira vai ter vaquejada Juntas, troçadas, chapéu e perneira Meu caminhão vai ser minha morada Eu vou balançar boiada e só volto segunda-feira Eu sou vaqueiro lá do meu sertão Representante da classe vaqueira O meu cavalo é bruto e tem coragem Ele não respeita ramas nem galho de gatingueira Quando eu vou pra uma vaquejada Solto um apoio no pé da porteira Eu vou seguindo cantando toada Essa é a marca registrada da classe vaqueira Eu vou seguindo cantando toada Essa é a marca registrada da classe vaqueira Essa é a homenagem do vaqueiro Mal Santana Pra minha terra natal, uma joia se torna nas Alagoas E pra todo artista que se encontra em São Paulo Bom negócio, bom! Sou Val Santana, sou porrozeiro testado O vaqueiro das Alagoas Represento o meu estado Eu sou poeta também E minha roupa ainda tem Suor e cheiro de gato São Paulo linda Não apagou meu passado Do meu tempo de infância Das grandes festas de gato Tu me fizeste tão bem Mas minha roupa ainda tem Suor e cheiro de gato O nordestino em São Paulo Se torna imortalizado Como um bravo guerreiro Em seus trabalhos pesados Por mais que ele se dê bem A sua roupa ainda tem Suor e cheiro de gato Quando eu escuto um apoio Um verso improvisado Uma canção de vaqueiro Do meu tio Flor do Gato As lembranças boas vêm Que minha roupa ainda tem Suor e cheiro de gato Sou de Majóis e Doro Terra do queijo de gato E da capital do leite A princesa do estado Eu sou seu filho também E minha roupa ainda tem Suor e cheiro de gato Major querido Irmãos e meus pais amados Eu vos carrego comigo Escuta esse meu recado O seu filho um dia vem Que minha roupa ainda tem Suor e cheiro de gato Seu filho um dia vem Que minha roupa ainda tem Suor e cheiro de gato E essa aqui eu quero oferecer Para todos os vaqueiros do meu Brasil E toda rapaziada que curte vaquejada de verdade E eu digo assim Ei, oh, 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 oh Saudades Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vaqueiro diz que não chora Isso é conversa fiada Todo vaqueiro de fama Tem carro, gado e tem grana Mas se lhe falta na cama Seu grande amor, ele chora Vi um vaqueiro dizer Que preferia morrer Do que um dia ele ver Seu grande amor, indo embora Vaqueiro diz que não chora Isso é conversa fiada Quando um vaqueiro valente Nordeste no sangue quente Vê seu cavalo doente Se desespera e chora Vaqueiro diz que não chora Isso é conversa fiada Vaqueiro é e cai no choro Ao ver seus ternos de couro E suas medalhas de ouro Que já ganhou no passado Vaqueiro diz que não chora Isso é conversa fiada Quando vai chegando a idade Acabando a mocidade Relembra, sente saudade Se desespera e chora Vaqueiro diz que não chora Isso é conversa fiada Isso é conversa fiada E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto